Vamos lá, galera, eu vou abrir essa porra aqui agora, então, velho. Não, cara. Ah, velho, vai ficar meio bosta porque eu não vou... Vou só abrir essa porra mesmo, porque não tem muita bateria no celular, velho, então... Ah, velho, eu já tô com fone, filha da puta. Caralho! Como não mudou, velho? Você é idiota? A PlayNet aqui. Eu já tinha o fone, eu só comprei o adaptador pra poder funcionar no Note, cara. Não é um fone de normal, velho, que você compra em loja de informática normal, velho. Não, velho. Ah, beleza, então aqui é a PlayNet, vamos abrir essa porra agora. Melhor ir, velho, acho melhor começar pelas promos na real, né? Margarida. Selo de Orixá, Dark Necrophir, Guardian Neathus, 5 Head Dredon, Três tokens Vamos lá agora Gravity X Roro Servant Link Shed já tenho Graves Keepers Phoenix Wind Blast Magic Cylinder Esse pack foi meio bosta Na moral Raro Ultra Secret Super Opa, Silent Swordsman, level 5 Glaning Shield The Creator Incarnate Multiply Espadas da Luz Reveladora Dark Hole, nice Diffusion Wave Motion Diffusion Wave Motion Diffusion Dark Master Zok Solemn Warning Caralho Dark Eyes Illusionist Fire Princess Kaiko The Ghost Destroyer Que bosta Drag her down into the grave É véi Ai, vamo lá véi Vem uma coisa boa pra salvar essa porra Saucer Dark Magic Silent Magician, level 8 Alpha Magnet Warrior Ectoplasmar Bottomless Trap Hole Bom Me reforce Puta que pariu Pô Não sei que porra é essa véi Tá creminos Magicians Hats Dark Magician Night Vamo lá Esse é o pacote véi Tem que vir tudo Nossa cara De todos aqui Salvo Dark Hole E Half Force Véi Aqui pelo menos Vamo lá Night's Title Silent Swordsman, level 5 Mundo da fantasia Gostei Fire Princess De novo Dark Magician Boa Eu particularmente preferia Dark Magician Girl Mas Dark Magician Magic Syndrome Caralho Repetida Acima de repetida Cara Bixos Swords, level 4 Dark Horus Archant Caralho Eu tirei 2 Magic Cilindro Caralho Difícil Vem Caralho Repetida Mas Porra É É Então vamo lá Fazer aqui o Na Ordem Para Super Ultra Secret A gente tirou Solemn Warren Uma carta bem legal Mundo da fantasia Ectoplasmer Dark Eyes Illusionist Multiply Link Shed Magic Cilindro As duas Ataco Minus Drag Down to the Grave Diffusion Wave Motion Duas Fire Princess Por que que eu tirei Duas Ultra Disso Cara Ai meu deus Bottomless Trap As fases Reveladora Grave Keeper Spirit Soldier Eu já tinha essa Então Dark Magician Behold of Force Darkhold Carlu The Ghost Destroyer E Phoenix Wind Wind Blast Wind Então é isso ai Esse foi Não foi um unboxing Foi só eu abrindo esse troço Mas É Foi bem fraco Esse As cartas que vieram Na moral mesmo Mas é isso ai É nóis Um abraço velho E até a próxima Falou